Salve, salve meu povo, vou mostrar pra vocês o preço dos eletrodomésticos na Vorten de Nazaré Vamos olhar os preços, vem comigo hein, show de bola, olha essas geladeiras Marca Beck, muito boa essa marca galera, olha aí, uma geladeira dessa R$ 4,99 Show de bola hein galera, apenas R$ 4,99, menos de um salário mínimo daqui né Galera, olha essa Samsung, menos de um salário mínimo, R$ 659, olha que show R$ 659, galera, show de bola né, olha essa R$ 570 e R$ 576 galera, Samsung também, show É um espetáculo, sonho de consumo de muita gente, é uma dessa aqui, geladeira dos americanos A gente só vê nos filmes, olha aí, água na porta É a side by side, dois lados né, olha aí, congelador top, freezer né, show R$ 979 galera, um salário mínimo e um pouquinho, sensacional né, olha só, um salário mínimo Vou comprar uma geladeira dessa Essa é a marca daqui de Portugal, muito usada, é Raissense, eu tenho uma TV Raissense Smart, show de bola, olha aí R$ 7,99, um salário mínimo, esse monstro de geladeira galera, sensacional Olha aí Linda né, todo mundo pira, homem e mulher desejam ter uma geladeira dessa em casa Quem não gostaria de ter uma dessa na cozinha, olha que show R$ 7,99 galera, R$ 7,99, show né, baseado no salário mínimo daqui, não precisa nem converter Olha aí, que espetáculo Essa aqui ó Show hein Essa é a top de linha Dois mil euros, quanto custa uma dessa aí no seu país, fala pra mim galera Se quiser pegar as latinhas, as bebidas sem abrir a porta toda, olha que show Sensacional né galera Olha aí Espetáculo de geladeira essa Ah moleque, o bagulho é todo digital, ILG, sensacional, dois mil euros Dois salários mínimos e um pouquinho compra um monstro daquele lá Espetáculo de geladeira, olha que show Sonho né galera, aqui é possível né Casal trabalhando, dependendo da sua profissão Comprando cartão em 12 vezes, parcelado Show de bola galera É possível, tá Pra realidade daqui né Olha aí Pra mãe dessa criança Liquidificador, batedeira, moedor de carne, tudo junto R$ 1.499 Fala pra mim quanto que é uma dessa aí no seu país, na sua cidade Uma completa dessa Processador Isso aqui chama Robô de Cozinha Beckham Robô de Cozinha Um, dois, três, três super funções né Moedor de carne, fazer linguiça, embutido, batedeira e liquidificador Não só galera, R$ 149 só É espetacular ou não é? Meu Deus Tá falando um pouco mais baixo aqui porque os vendedores estão do lado, tá bom? Tô filmando pra vocês Mas tem lugar que não pode filmar Airfryer 85 Comprei uma dessa aqui 25 euros galera Tá 29 Tem 3 anos de garantia A minha queimou Trouxe aqui e já levei outra nova É sensacional aqui também Você compra uma coisa aqui de 10, 15 euros Com 3 anos de garantia É sensacional Outra coisa sensacional É esse fogão elétrico aqui Eles funcionam aqui É sensacional É econômico, tá 499 de quatro bocas 312 Esse aqui é sensacional Não ocupa espaço Chamas top Ah, tem geladeiras baratas também Viu galera aí 469 essa grandona aí 339 Olha aí 269 Pra começar Tá vendo? SLG aqui, monstro 949 Olha que linda Uau Espetáculo também Olha o acabamento Esse já tem um Freezer congelador aí embaixo Linda hein galera Show de bola Ah, já tinha de ir pra encher a geladeira hein Cada geladeira é mais top que a outra galera Sensacional É a Vortem aqui em Nazaré Vem comigo Mostra tudo pra vocês hein Escreve lá Deixa seu like Participa no canal Comenta E peça vídeos diferentes Que eu respondo vocês lá com carinho Tá bom? Tá bom? Show de bola né? 59 essa airfryer Sensacional galera Olha só 59 5 litros Show de bola Sensacional Qualidade de vida né? Saúde Qualidade de vida Acessível Trabalhando aqui Você pode comprar o que você quiser galera Claro dentro da realidade de cada um né? Do seu salário Como você vive aqui Renda, aluguel Mas é acessível sim Viu meu povo É espetacular Olha as máquinas de lavar roupa aí Digital Digital Profissional 289 Viu lá? 289 Um terço do salário mínimo Você compra uma máquina de lavada Aquela super top galera 289 Olha essa monstra aqui Samsung 769 Um salário mínimo Quanto salário mínimo custa uma dessa aí no Brasil Uma Samsung dessa? Lava, seca e tudo mais Centrifuga Show Espetáculo galera Olha essa 279 apenas É acessível né? Menos de um terço do salário mínimo daqui Você compra a vista A maioria das coisas que a gente consegue comprar a vista Viu galera Que o preço é bom A inflação é baixa A moeda é forte Funciona É legal Obrigado Obrigado Pode escolher aí Mulherada Legal né? Show de bola Só 89 euros Você viu essa cadeira que top galera 89 Show né? Para trabalhar Para escritório Para jogar 89 euros Apenas dessa super cadeira galera Ortopédica Ortopédica Ergométrica Sensacional Olha aí Show hein? 89 euros Uma cadeira daquela galera Muito barato O trotinete aqui É para todo lado Sensacional viu? Carregou na tomada Anda muito 329 Show de bola E esse aqui é da Xiaomi Xiaomi Redmi Olha aí Show né galera 329 Show de bola Para quem já tem o cartão de crédito Consegue parcelar sem juros nenhum Show né? Show de bola essa loja Que a gente tem o cartão de crédito O que o cartão de crédito Que a gente tem o cartão de crédito Que a gente tem o cartão de crédito Show, hein galera? Sensacional Nilson Maio, meu canal, seus canais Se inscreve lá, ajuda o canal a crescer Tamo junto, hein? Mostra meu dia a dia, compra, passeios Trabalho A minha casa, onde eu moro Minha cachorrinha Lupita, mostro tudo pra vocês Através da lente do meu celular Mostro o mundo pra vocês aqui na Europa Beleza? Tamo junto, galera Fui, um abraço, se inscreve lá Ajuda o canal a crescer, tá bom?